Ai meu Deus, Michele no Municipal. Eita, o Teatro Municipal. Nunca mais será o mesmo. Não, eu não vou falar de preconceito, não. Porque eu não sou preconceituoso. A Michele não pode ir pro Municipal? Claro que pode. Evidente que pode. Ah, porque ela é uma ex-mulher... Ex-mulher não, porque ela é mulher do ex-presidente? Sim, não é por isso. Pode ir. Porque ela é a primeira dama do PL? É, mas ela é mulher? Pode ir também por causa disso. Não tem problema. Quantas vezes ela já foi Municipal antes? Desconfio que nenhuma. Mas ainda assim você pode ir a primeira vez. Antes. Claro que pode. Agora, receber o título de cidadã paulistana que lhe foi conferido a pedido de um vereador. Aí não. O Reinaldo de Gílio, do União Brasil, propôs a moção, foi aceita. E ela vai receber o título de cidadã paulistana por seus serviços prestados a São Paulo. Não sei bem quais são, mas também não interessa. Não tem nada de legal nisso. As pessoas recebem títulos das mais variadas razões. O problema está em usar o Teatro Municipal para isso. Em usar o Teatro Municipal para isso. Eu sustento que isto é ilegal. Eu sustento que isso fere a lei da improbidade administrativa. A lei 8.429. Artigo 10, inciso 2. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens e haveres públicos. Inciso 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. E no caso, quem está cometendo o crime de improbidade é o senhor prefeito. A meu juízo. O Teatro Municipal é, para uma solenidade para mil pessoas, não é um caso que vai receber o título de cidadã paulistana? Concedida por quem? Pela Câmara. A Câmara dos Vereadores não é honrosa o bastante para a senhora Michele Bolsonaro? Ah, mas é que são mil pessoas. Ah, bom, mas então agora virou ato político. E se virou ato político, de uma política da presidenta do PL Mulher, no momento em que o prefeito busca o apoio, claro, do Jair Bolsonaro, nós temos, além de tudo, uma possível campanha eleitoral antecipada. A deputada Erika Hilton entrou com uma ação popular para tentar impedir. Não sei se vai impedir. Agora, o crime de improbidade está sendo cometido na veia. Na veia. Prefeito. Porque o senhor tem outros locais apropriados para receber. Aliás, o local apropriado é a Câmara dos Vereadores. Aí o Nunes veio com a cascata. A democracia, ela é ampla. A democracia é para todos. Oh, não me diga. Foi a Casa do Povo que aprovou a homenagem. Não, mas vai lá na Casa do Povo, pô. Vai na Casa do Povo. Que é a Câmara, nesse caso. Dos vereadores. Por que estão tendo esse questionamento? Não é porque ela cometeu algo de errado. Porque ela não merece... Estão fazendo isso porque ela é esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exato. Que vai apoiá-lo na disputa eleitoral. O senhor está certo. O senhor está certo. Não pode. Está sendo usado o bem público para um uso privado. De interesse privado. Mas é a coisa... Eu nunca vi um ato de improbidade tão escancarado ser cometido. Aí é com o Ministério Público. Que tendo o mínimo de decência vai fazer o óbvio. Porque está na lei. E aí não adianta alegar... Porque a improbidade agora tem que ter dolo. Tem que ter intenção. Há ou não há intenção? Está todo mundo sabendo? É evidente? É evidente o uso. O mau uso do teatro municipal. Não. Eu não estou falando isso porque pelo teatro municipal passaram alguns dos grandes artistas e tal. E portanto a Michele não é uma dessas. Olha aqui. Se você quisesse conceder o título de cidadã paulistana Fernanda Montenegro e fosse fazer no teatro seria compatível. porque ela fez a sua carreira no teatro. Ah, é porque ela é mais progressista. Pegue um artista de direita aí, não interessa. Ainda vá lá tentar encontrar alguma conexão. Mas não é nenhuma. Apenas que precisar juntar muita gente porque é um ato político, senhor prefeito. É um ato político. E aí então o senhor vai usar um aparelho público que nada tem a ver que não é destinado esse tipo de coisa pra abrigar a homenagem. É ilegal. É ilegal. Agora, você sabe o Coutinho. Ô Coutinho! Você sabe que eu sou muito CDF, né? Sim. CDF quer dizer cara de ferro. vai estudar. É ela isso. É. Sou mala mesmo com essas coisas. Aí eu falei e se eu quiser alugar um municipal que eu tô você sabe Coutinho Agosto eu faço 43 anos, né? Já tô ficando maduro. Né? Falei ah, acho que eu vou fazer uma festa de aniversário pra mim lá no municipal. vou chamar o Coutinho vou chamar o Marissa vou chamar o menino é uma gente que merece ser bem tratada. Mas aí eita eita quanto custa? Veja só como eu eu e a Michelle nós queremos o municipal inteiro, né? É, sim. tudo tem um preço aí vocês vão ver tabela vai entrar uma imagem até que eu acompanhe nas redes sociais na internet tem o preço do salão tem o preço da outra sala anexa tem o preço da cúpula tem o preço da tal para mim que preciso da coisa toda e a Michelle pra alugar tudo o Coutinho 346 mil reais eu ainda aqui Coutinho ainda tava te levando lá pro municipal pra comemorar só ia servir água porque não ia sobrar mais dinheiro só que o Coutinho gente do PL faz xixi por exemplo tremo só de pensar mas faz e outras coisas né? cada uma das áreas do municipal precisa de serviços então só o salão principal é sem pau o aluguel com o serviço de manutenção pra limpar e tudo manter mais 29.368 se for o municipal inteiro com todos os serviços de todas as áreas 346 mil aluguel mais 142 mil 322 e 16 para os serviços totalizando 488 mil 322 e 16 Larissa você acha que eu vou fazer a festa lá ou não? hum com o Coutinho está ficar muito caro com o Coutinho desse jeito ou single uma alta e fica com e ó sem orquestra sinfônica eu não acho que essa gente vai querer orquestra sinfônica mesmo de qualquer modo né? é capaz de confundir sei lá com alguma outra coisa se quiser orquestra sinfônica mais 150 pau hum? é tem orquestra experimental de repertório 30 pau quarteto de cordas que não vão querer 15 mil e assim vai o teatro não é destinado a isso é uma atividade particular que de interesse particular no caso particular do prefeito com apelo de campanha eleitoral antecipado desvio de finalidade do bem público incide na lei de improbidade e está claro que é um ato improbo e se querem manter que aluguem o teatro municipal e o prefeito aluga e paga com o dinheiro dele a propósito digamos que fique tudo isso o serviço lá vai ser feito por quem? quem vai pagar? quem vai pagar? para limpar banheiro para fazer qualquer coisa toda quem paga? independentemente do aluguel ó grandes moralistas ó grandes defensores do bem público ó grandes defensores da moralidade quem paga? é ilegal ah você está falando isso porque a Michelle é evangélica ah não mesmo nossa uma das melhores entrevistas que eu fiz foi com o evangélico no meu podcast pastor Henrique Vieira ai mas ele é que é pastor de esquerda pastor está lá falando de Deus não estava falando de revolução não tem nada a ver com ela ser evangélica não tem nada a ver com ela fazer discurso dizendo que ela quer esmagar os adversários políticos dela como ela tem feito por aí não vocês podem fazer H político com quem vocês quiserem com dinheiro público não ah e se o ministério público não fizer nada e falar que não é improbidade estará errando porque eu estou com a lei aqui está claro que é improbidade está tudo certo é isso dona Michele prefeito tenha um mínimo de bom senso e faça com que essa solenidade vá para o lugar em que ela tem de acontecer que é a câmara dos vereadores que concedeu o título a ela não é? e vai ser uma pena né que milhares de paulistanos que morreram de covid muito seguindo orientação do marido dela não tem condições né nem de ficar sabendo disso não é mesmo? nessa lógica dos serviços prestados a cidade né é o segredo de aborrecer é dizer tudo aqui a gente fala tudo prefeito diz que isso é perseguição não senhor o senhor é que não deve perseguir o bom senso viu querido perseguir no sentido de atacar o bom senso persigam no sentido de buscá-lo aí sim valei? valei